Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pablo do Questions aqui Pra mais um vídeo de guitarra aqui da quarentena Dos ensaios aqui sozinho Hoje estamos comemorando já o décimo vídeo Várias semanas aí que eu não posso ensaiar Não posso estar com os meus amigos tocando Então a gente vai matando a saudade aos pouquinhos aqui Dividindo essas músicas, o jeito que toca essas músicas com vocês Enquanto a gente não pode voltar a ter as atividades da banda normal Ensaiar toda semana, fazer show e continuar fazendo os corres A gente está fazendo os corres que dá virtualmente Fizemos algumas lives e tem outras ideias aí Outras coisas que a gente está bolando E lembrando sempre tem o convite pra você que está vendo isso aqui No Instagram e no Facebook Cola lá também no Youtube da banda Youtube.com.br questions.tv Tem um monte de coisa lá Beleza? O som que eu vou fazer pra vocês hoje Chama We're Not Alone É uma música que saiu pela primeira vez em 2013 Num EP, num 7 polegadas Que a gente lançou chamado Out of Society E a gente estava na correria pra ir pra Europa em 2013 Eu lembro que tinha a turnê marcada E a gente sentia que não ia dar tempo de fazer um disco full Um disco inteiro E a gente queria levar uma coisa nova pra tour Então a gente decidiu prensar esses 7 polegadas Foi prensado aqui no Brasil Aí depois quando a gente tinha mais músicas Pra um álbum full mesmo Que foi o penúltimo Essa música saiu de novo No Push Out of Society Que é o disco de 2015 Esse aí já com mais músicas mesmo A gente remasterizou ela pra lançar no disco Em 2013 a gente estava sempre em contato com o Igor Cavaleira Que é uma das grandes influências da nossa vida E que a gente tem o orgulho de dizer que virou um amigo também O Igor deu um toque pra gente nessa época que ele ia gravar o disco novo do Strife O Strife estava há muitos anos sem gravar E eles estavam com material novo e tal E chamaram o Igor pra fazer a gravação da bateria Pra gravar todas as músicas E pra isso o Andrew do Strife estava vindo pro Brasil Ia trazer junto o Nick do Terror pra produzir o disco E eles vinham pra cá E o Strife é mais uma daquelas bandas que a gente Quando teve a oportunidade de conhecer pessoalmente Que a gente tocou junto Nos shows aqui no Inferno em São Paulo Que meu, foi demais assim A gente viu que toda a humildade A sinceridade dos caras O genteboísmo Era tudo verdadeiro como a gente achava que era Então a gente pegou uma amizade legal E quando a gente ficou sabendo que ele vinha pra cá O Andrew já foi intimado Falou, você vai vir aqui na nossa cidade Você vai fazer um som com a gente A gente, numa época eu não tava compondo muito e tal Meu, eu tinha uma base Que eu achava legal Que podia funcionar Que era essa base do começo A primeira base da música E eu falava Eu lembro que a gente chegou no ensaio E eu falei pros caras Tem isso aqui O que a gente faz? Pra que lado que a gente vai? Aí o Andrew pegou a guitarra O Nick sentou na bateria E todo mundo ali A gente ficou dando pitaco Tem essa base Encaixa com o que? Vai pra onde? E tal Outras batidas E todo mundo dando ideia E aí a gente chegou nessa música Fez ali Em um ensaio Totalmente descontraído e tal E com a música feita A gente descolou um estúdio Na correria totalmente Queria mandar um abraço pra Fuego Que na época Ajudou a gente demais A registrar essa bateria E essa guitarra Então o Nick e o Andrew Gravaram a parte deles E depois a gente Com calma Foi terminar a música E ela saiu aí Tanto no EP de 2013 Quanto no disco de 2015 E a letra We're not alone Nós não estamos sozinhos Foi feita depois Já tinha a base pronta E a gente ficou pensando Que era um tema Que tinha tudo a ver Com a oportunidade De gravar com esses caras Que é esse rolê Do hardcore Que a gente se identificou Desde muito cedo Que a gente via que Entre bandas e público É uma coisa só Não tem estrelismo Não tem o artista Num altar E completamente diferente Dos outros seres humanos Não é isso Quem está no palco É quem está ali Fazendo som Fazendo corre E quem está no público É parte desse rolê também Então é uma letra Que tenta falar Sobre essas coisas E não estamos sozinhos Então vamos lá We're not alone Começando com o tradicional Confere rápido Na afinação A gente afina em dó Todas as cordas Dois tons pra baixo E aí você tem esse som aqui E essa música É mais uma nossa Que é super simples É power chord Basicamente o tempo todo E a coisa mais importante É a mão direita Prestar atenção Que a maioria das palhetadas É tudo pra baixo Então Tanto na base que canta Na base que começa Fazer bem marcado Essa palhetada pra baixo Com o dó E a corda solta Abafada No refrão A gente vai ter O nosso acorde Que a gente gosta Que é o power chord Com a nota em cima Que vai ter essa Aí também Tudo pra baixo Essa abafada E na base do final A base mais rápida Que tem a palhetada Do trash ali Que o Andrew trouxe E no strife Eles usam tanto E que a gente também Adora botar E eu fui notar agora Na gravação Que hoje em dia Eu acho que essa parte Principalmente A gente toca muito mais rápido Ao vivo Pela empolgação do show Mas na gravação Tá bem Bem nítido Essa palhetada E arrastada A base Tá assim E ao vivo A gente tende a fazer Aí vai Cada vez Conforme tá legal O show Tá mais animado A gente Acaba tocando Mais rápido É isso Vamos lá We're not alone This way It looks at me I don't know What I can do Oh Lord That I can't But she's done Oh Lord Fear of acceptance I'm gonna say And it seems to go for My joy Is to break Every fear And then I know I thought The only one I know I'm not alone I'm not alone I'm not alone I'm not alone I fall, I fall so cold In my way We're not alone Is it me that I choose for myself? We're not alone Is your death from your back every day? We are free, man Is it me that you're captive? Is it me that you? You can't stand back You can't break it Make me less good You make this my progress Like your family Is it me that you're captive? You're just very bad This was We're Not Alone Espero que vocês tenham curtido Já são 10 vídeos de guitarra nos canais da banda Corre lá no YouTube que tem bastante coisa também E a gente se vê semana que vem Um abraço, se cuidem Até mais!